Música A Vila Sésamo A Vila Sésamo A Vila Sésamo Ah, oi, Bel! Ah, olá! Eu sou o Garibaldo Oi, e eu sou a Bel Que bom que você está na Vila Sésamo! Ei, você está pronta para brincar, Bel? Aham, prontinha! Então, muito bem, Bel! Bel, vá pensando em alguma coisa Que eu vou ter que adivinhar, está bem? Ah, Garibaldo, já estou pensando Eu estou pensando em uma coisa Que podemos encontrar Aqui na Vila Agora eu vou dar algumas dicas E o Garibaldo vai procurar o objeto Em que eu estou pensando Muito bem, Bel! A coisa em que eu estou pensando É redonda E é usada em um esporte Que se joga com as mãos Ah, pode deixar, Bel! Eu vou adivinhar! Uma coisa que é redonda E é usada em um esporte Que se joga com as mãos Eu acho que eu tenho alguma coisa lá em casa Um melão! Um melão! Um melão é uma fruta redonda, não é? Bel! Bel! Eu encontrei um melão Um melão é uma fruta redonda, Bel! Hum, Garibaldo! Um melão é uma fruta redonda, mas não é usado em um esporte, né? Acho bom você procurar mais O que será que nós temos aqui redondo e que é usado em esportes? Oh! Uma bola de futebol! Uma bola de futebol é redonda e é usada em esportes Bel! Bel! Acho que eu encontrei! É! É, veja! Uma bola de futebol! Ah, Garibaldo! Mas futebol não é um esporte que a gente joga com as mãos! Hum! Você tem razão, Bel! Hum! Futebol é um esporte que a gente joga com os pés, não é? É! Assim, ó! Uuuu! Hahaha! Eu vou continuar procurando, Bel! É! É, vamos! Lembre-se da minha dica, Garibaldo! A coisa em que eu estou pensando é usada em um esporte que se joga com as mãos! Eu disse mãos! É! Está bem! Está bem, Bel! A coisa que ela está pensando é redonda e é usada em um esporte! Uhum! Ah! Redonda e é usada em um esporte! Deve ser uma bola! Hum! Bom, mas... Mas é usado em um esporte que se joga com as mãos! Ah! Deve ser! Deve ser uma bola de basquete! Onde temos uma bola de basquete? Ah! Uma bola de basquete! Ah! Ele acertou! Ah! 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 Bel, veja! Será que você estava pensando nessa redonda bola de basquete, Bel? Ah! 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 Meu nome é Luiz Henrique, aqui é a roupa que eu danço os Kongos. Meu nome é Soe, tchau. Tchau, meu filho. Olha só minha roupa linda, é branca, rosa e azul. São as cores da Nossa Senhora do Rosário e dos Negros. Os Kongos é uma festa bem antiga dos negros e os santos. Todo ano tem essa festa aqui em Juazeiro. Olha como é fácil dançar os Kongos. A gente vai pela rua dançando e cantando. Esse daqui é o rei, esse daqui é a rainha e esse daqui é seu zé. Representando os Kongos. Até o ano que vem! Oi pessoal, vamos contar com a Bel? Vamos! Hoje você precisa procurar, achar e contar... O quê? O quê? O quê? Uma borboleta. Oba, oba, oba! Eu adoro borboletas! Atenção, Bel! Muita atenção que o jogo vai começar! Bel, isso não é uma borboleta! Calma, moço! Cadê a borboleta que estava ali? Eu não sei, Bel. O que eu sei é que o seu tempo está chegando ao fim. Mas eu não vou desistir, moço. Sabe o que é, moço? As borboletas gostam de ficar voando por aí e cheirando florzinhas assim. Mas como eu vou contar e achar? Como eu vou achar e contar? Como eu vou contar e achar? Como eu vou contar... Moço, olha só! Viu? Uma borboleta! Vem aqui no meu dedo! Muito bem, Bel! Você acertou mais uma vez! Borboleta, aleta, aleta! Uma linda borboleta! Essa foi por um triz, hein, Bel? Mas como você procurou, contou e acertou, vai ganhar uma beijoca! Uma beijoca! Garibaldão! O que você está fazendo? Ah, Bel, eu estava preparando um jogo novo que eu aprendi! Você quer jogar comigo? Oba! Um jogo novo? Quero sim! Ah, veja, Bel! Aquela ali é a linha de chegada! Ah, já entendi! Não vou eu! Ganhei! Ainda não, Bel, ainda não estava valendo! É mesmo, Garibaldo! Você estava só explicando, não é? Isso mesmo, Bel! Muito bem! Eu e você vamos ficar ali na escada! Vem, Garibaldo! É, muito bem! Eu tenho que pôr a fita no lugar, Bel! É, muito bem, Bel! Garibaldo! Quando é mesmo que eu sei que começa? Ah, é muito fácil! A gente vai dizer... Vai! 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 Uhul! Eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Ganhei! Ganhei de novo! Ai, ai! Galibaldinho! Oi! Desculpe! Agora eu vou fazer tudo direitinho, tá bom? Do jeitinho que você falar! Está bem? Então está bem! Fique lá perto da escada que eu vou colocar a fita novamente no lugar! Não fique bravo! Estão prontas, Garibaldo! Muito bem, muito bem! Agora cada um no seu lugar! Muito bem, Garibaldo! Eu estou no meu lugar! Eu também! Atenção! Atenção! Preparar! Preparar! Vai! Ganhar quem for mais lento! Mais lento? Mais lento! Ai! Assim? Isso, Bel! Ai, essa corrida é muito esquisita! Mas quem foi que falou em corrida? Ué! Você! Eu falei brincadeira! Eu falei brincadeira! Ganhei! Não! Quem ganhou fui eu, Bel! Ué! Como assim? Foi eu que cheguei primeiro? Não, Bel! Ganhava quem fosse mais lento! Ah, é? Não gostei! Bel, são as regras do jogo, Bel! Mas eu não gostei! Oh, 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 Bel! Ah, Bel! Bel! Bel, eu aposto que também sou mais rápida do que você, Bel! Mais rápido? Mais rápido! Não é não! Você não me pega! Jaca-me mamelada! Tem muita gente muito linda nessa terra Nas minhas contas são oito bilhões, mas eu Tem Ronaldinhos e rainhas da Inglaterra Mas nada disso muda que só eu sou eu Só eu sou eu Só eu sou eu Além de mim não tem ninguém que seja eu Só eu sou eu Só eu sou eu Além de mim não tem ninguém que seja eu Vem cá, menina, vem brincar comigo Que outra criatura igual jamais nasceu Vem cá, garota, vamos lá Juntinhos, ainda bem que a gente é você e eu Você e eu Você e eu E cada um é cada um e cada eu Você e eu É Você e eu E cada um é cada um e cada eu Eu sou eu Eu sou eu Pessoal, pessoal O Elmo vem vindo Oba! Vila Sésamo Oi! Esse é o mundo de Elmo É E Elmo está muito feliz por ver vocês E... A Dorothy também Mande um oi, Dorothy Adivinha o que Elmo está pensando hoje É isso aí Sapa... Dois É isso mesmo, sapatos A Dorothy anda pensando em sapatos tamanhosos Eu também e a Dorothy tem uma pergunta Como se calça um sapato? Boa pergunta, Dorothy Vamos ver alguém calçar um sapato Por exemplo, o Sr. Nunes É Oi, rolo Ai, rolo Calce o seu sapato, Sr. Nunes Mostre como se calça Assim não, Sr. Nunes Não é pra colocar nas mãos É nos pés É nos pés É nos pés, Sr. Nunes Tente de novo Tente de novo Tente de novo Você vai conseguir Tente de novo É Tente Não, não é pra pôr nas orelhas Não, não é pra pôr nas orelhas Não, não, não Nas orelhas, orelhas Pés Pés, pés, pés Pés, Sr. Nunes Dessa vez você vai conseguir É É nos pés É nos pés Aonde você vai, Sr. Nunes? Aonde ele vai? Pode pegar uma cadeira? Calçou um sapato Calçou o outro Consegui, Sr. Nunes Espere, espere, espere Tente amarrar o cadarço Não, não amare o cadarço do sapato Amare o cadarço, Sr. Nunes Tente amarra Ai, 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 Sr. Nunes Ai, 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 Sr. Nunes Não, 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 não Não, não, vai cair Você vai cair Vai cair, não, vai cair Você está bem, Sr. Nunes? Ai, Dr. Nunes Ai, ai, é o quê? A Dorothy quer perguntar para outra pessoa Como se calça um sapato? Isso é velcro E funciona assim É assim que se faz Passa a tira pela fivela Depois enfia no buraco E depois passa pelo outro lado É assim Bom, primeiro eu vou colocar meu sapato Eu puxo a lingueta para cima E depois vou puxando o cadarço Assim E depois eu puxo assim Cruzo as pontas E faço isso Para ficar assim Então eu faço Uma alça E passo o cadarço assim Depois eu passo o cadarço por aqui E faço outra alça desse jeito Depois eu puxo E puxo assim de novo Agora Elmo vai perguntar para um bebê Como é que se calça um sapato, bebê? Tome Muito obrigado, bebê E agora Elmo tem uma pergunta para você Quantos sapatos tem um par de sapatos? Vamos contar para ver Um sapato Dois 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 Um par de sapatos tem dois sapatos Vocês contaram direitinho, pessoal Elmo sabe de outras coisas sobre calçados Quem usa calçados e quem não usa calçados? Aham Gaveta Bônus de aniversário não usam calçados Astronautas usam calçados Calçados espaciais Mesas não usam calçados Mas tem pernas Cavalos usam calçados Mas não desse tipo, né? Ah, ferraduras O Funga Funga não usa sapatos Ah, só quando vai sapatear Manda ver, Funga Funga Alguns dos amigos do Elmo usam sapatos também A amiga do Elmo, a Brianna Teve de comprar sapatos novos no outro dia Os pés dela cresceram Mas os sapatos não Imaginem só E ela contou tudinho pro Elmo A Brianna Foi à loja de sapatos com o pai dela O vendedor, o Sr. Peters Os cumprimentou E depois tirou os sapatos velhos da Brianna Eles ficaram pequenos demais E estavam gastos Ele mediu o pezinho da Brianna Pra ver qual seria o tamanho dos sapatos novos A Brianna Escolheu o modelo que ela mais gostou E foi assim que a amiga do Elmo, a Brianna Ganhou um par de sapatos novos Legal Há sempre um sapato velho para um pé cansado É Elmo quer aprender muito mais sobre calçados Como o Elmo pode aprender mais? É verdade Elmo pode assistir ao canal do sapato O canal do calçado Só calçados o tempo inteiro O número certo para o seu pé E agora com vocês um grande programa A história dos calçados A história dos calçados O calça A história dos calçados A história dos calçados Os calçados como estes E seus pés não doíam mais Gostaram tanto dos calçados Que fizeram calçados de todos os tipos Hoje as pessoas usam calçados Hoje as pessoas usam calçados e andam tanto com eles que seus pés doem Então acabam tirando os sapatos Sim A seguir salto para o sucesso e depois o gato de botas Onde é que Elmo pode aprender mais? Onde é que Elmo pode aprender mais? Eu sou um sapato Vou falar um pouquinho sobre mim Sou um sapato E tenho várias partes Está vendo isso? Isso se chama língua Elmo tem uma língua Engraçado, Elmo Bem, isso aqui embaixo é o meu salto Seu salto? É, e um pouco mais acima fica a minha sola Você tem uma sola? Claro que tenho, Elmo E este aqui É o meu cadarço Ai, ele é lindo Obrigada O que é isso? Ah, é a parte onde entra o seu pé E como se chama? Chama-se parte onde entra o seu pé Ei! Dá pra fazer silêncio, aí! Nós queremos dormir Está bem, desculpe É um par de mocassinhos Há vários tipos de calçados Por exemplo Anda, 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 anda Anda, anda, anda Anda, anda, anda Botas de caminhada As pessoas usam botas de caminhada Para caminhadas na montanha Puxa Olhem, olhem A Dorothy está imaginando Elmo caminhando Há sapatos para sapateado E há calçados para patinar Patins! Não conseguiria fazer nada disso sem os calçados Ninguém conseguiria Obrigado, sapato De nada Tchau, Elmo Tchau, tchau Tchau! Puxa! Calçados servem para caminhar Para sapatear E para patinar Mas o que os sapatos fazem Quando não estão sendo usados Bom, Elmo queria saber Aí Elmo fez um vídeo com esta câmera aqui E ele se chama O que os sapatos fazem Quando não estão sendo usados E é do Elmo Ah, pode entrar Ah, pode entrar Ah, ai, ai, ai Ah, uau E é isso que os sapatos fazem Quando não estão sendo usados Nada Oi, mãe Oi, mãezinha Tchauzinho Puxa, Elmo adora sapatos E adora-te também E é por isso que a Dorothy quer cantar a canção do sapato Cantem com o Elmo Sapato, 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 sapato Espanha! Índia! China! Nossa! Eu já sei muitas coisas legais sobre diferentes países. Sabe como? Não? Viajando com Groover! Vila César! Oi, pessoal! Sou eu, seu feupudo azul viajante mundial Groover. E eu acabei de voltar da Mongólia, que é muito longe daqui. Atravessa metade do mundo e vira à esquerda na China. Enfim, na Mongólia eles fazem coisas maravilhosas com umas tigelas lindas. Eu trouxe algumas para mostrar. Cadê? Cadê? Não. Não, onde é que eu coloquei as coisinhas incômodas? Eu tenho certeza que estão por aqui. Vocês viram alguma tigela? Viram? Onde? Ah! Na minha cabeça, é claro! Ah! Que vergonha! Solta, Lincoln! Na Mongólia, eles fazem uma dança tradicional equilibrando tigelas na cabeça. Ah, o nome da dança é, coincidentemente, a tradicional dança mongol das tigelas. Que coisa, né? Hã? Essa é minha amiga Chali. Ela não é uma gracina. Olhem essa moça. Ela dança e não deixa nenhuma tigela cair. Que porte! Que equilíbrio! Que habilidade de carregar tigelas! Olhem como ela dança! Roda, moça! Roda! Foi o mais impressionante. Eu não entendia como ela conseguia equilibrar as tigelas da cabeça daquele jeito. Pensei que ela usasse cola ou alguma coisa grudenta. Mas não! Ela tinha talento para equilibrar tigelas mesmo. Foi incrível! Chali quis aprender a fazer aquilo. Ela tentou em casa. Mas não era tão fácil quanto parecia. Então, ela foi estudar numa escola de dança. E começou aprendendo a equilibrar apenas uma tigela. Ela treinou, e treinou, e treinou. Fala! Até a Iji dela colaborou. Iji é mamãe em mongol. Elas treinavam todos os dias, até na hora das refeições. Cuidado pra não pôr a tigela de sopa na cabeça. Depois de muito treinar, Chali melhorou bastante. Logo, ela conseguiu equilibrar uma pilha inteira de tigelas. Até que ela teve condições de executar a dança mongol das tigelas sozinha. E Diavá, ou seja, mamãe e papai, ficaram tão orgulhosos. Ela conseguiu, Aisha-li! Isso não é o máximo! E assim, eu, Groover o lindo, vim lá da Mongólia com estas tigelas, equilibrando-as o tempo todo para mostrar a minha versão da dança mongol das tigelas. Vai, Lincoln! Ah! Vocês gostaram? Gostaram? Ah! Obrigado! Obrigado! Caramba! Quebrou! Pois é! De volta para a Mongólia! Ah! A Mongólia é pra lá! Ah! Pra lá! Tá na hora de eu entrar num programa de milhagem! Mamãe diz que se eu treinar bastante, vou ficar bom nisso! Milhagem! Oi! Você está aí! Quer brincar comigo? Então, eu vou imitar algum bicho e você tente adivinhar que bicho eu sou! Então, adivinhou? Ah! Você disse um pássaro! Ah! Essa foi fácil, porque eu sou mesmo um pássaro! Vamos ver agora um outro bicho! Então, o quê? Macaco! Você acertou muito bem! Outro bicho! Outro bicho! Ah! Já sei! Hum! 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 É! Isso era um elefante! Não foi tão bom, não é? Hum! Mas agora, que tal brincar com toda a turma da Vila Sésamo? Brinque comigo! Vila Sésamo! Ei! Você é uma pessoa! Você é uma pessoa que veio brincar comigo! E sabe de uma coisa? Isso me deixa tão feliz por dentro! Eu já sei! Por que não brincamos de Enio Mandou sobre diferentes sentimentos? É! Mas olha, lembre-se! É só fazer o que o Enio mandar! Certo? Certo! Enio Mandou fingir estar feliz! Todo mundo sorrindo! Hum! Estou tão feliz! Estou tão feliz que esteja feliz! Certo? Agora, tente! Enio Mandou fingir estar... Assustado! Estou com tanto medo! Certo! Foi divertido, não foi? Agora, Enio Mandou fingir estar... Triste! Estou tão triste! Estou tão triste! Pronto, Enio! Podemos começar bem! Estou triste! Ah! Bravo! Muito bom, Beto! Certo! Enio Mandou fingir estar bravo igualzinho ao Beto! Vamos lá! É! Não se esqueça de fazer... Como o Beto, certo? Vamos lá! Você finge que está bravo realmente muito bem, Beto! Daniel, eu não estou fingindo! Estou realmente bravo! Sério, Beto? Você começou a brincadeira sem mim! Beto, eu... Eu não acredito nisso! Eu sinto muito, muitíssimo, amigão! Puxa, eu não queria magoar seus sentimentos! É! Quer saber, Beto? Que tal brincarmos de novo, hein? Você pode brincar desta vez! Eu posso brincar desta vez? Pode, pode, pode! Isso! Vamos lá! E você pode brincar também, certo? Vamos brincar! Enio Mandou fingir estar... Feliz! Sorrindo e feliz! Isso mesmo, Beto! Tá bom, tá bom, tá bom! Enio Mandou fingir estar... Assustado! Assustado! Certo, Beto! Muito bem! Agora, Beto... Enio Mandou... Ficar... triste! Beto! Beto! Eu só estou fingindo, Beto! Ah, sim, sim, claro! Fingindo! Isso! Isso, certo! E agora, por último, Beto... Enio Mandou... Fingir estar... Bravo! Essa você tira de letra, Beto! Está se sentindo melhor agora? Sim, estou bem! Ótimo! Ótimo! Sabe o que estou sentindo agora, Beto? Não... O quê? Estou sentindo fome, Beto! Brincar! Sempre me deixa com fome! Vamos comer, Beto! Vamos lá! Até logo! Calma, 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 queridinho! O dentista já está vindo para limpar os seus dentes! Você está com medo? Oh, Paixãozinho não precisa ter medo! O dentista é muito bonzinho e a mamãe vai ficar aqui do seu lado! Olha, meu querido, o dentista não vai machucar você quando for limpar seus dentes! Não! O dentista só vai pedir para você recostar nessa cadeira, então ele vai olhar os seus lindos dentinhos e vai contá-los! Aí vai verificar se eles estão crescendo direitinho e vai limpar os seus dentes com esta escofa especial! Não, não! Não vai doer nada! Não, não! Ela só faz uma cosquinha assim! E aposto que ele vai deixar você escolher o sabor da pasta de dente! Chocolate! Baunilha! Nozes da manteca, banana, tutti-frutti! É, tutti-frutti! E quando o dentista acabar de limpar os seus dentes, aposto que ele vai lhe dar uma escova novinha igual a essa! E sabe o que mais? Essa cadeira em que você está sentado, você deita assim! E agora você está feliz? Você já quer ver o dentista? Que ótimo, porque ele já está chegando! Recoxe aí e relaxe! Bom dia, senhora Frazzle! Bom dia, Dr. Johnson! Esse é o queridinho da mamãe! Vamos dar uma olhadinha nesses dentes, rapaz! Puxa vida, queridinho! Parece que o dentista aqui ficou com medo de você! Puxa vida, queridinho! Quando a Berenice disser brincando com vocês dizem Vila Sésamo, entenderam? Beleza! Vamos lá, Berenice! Berenice? Berenice? Acho que você não entendeu! Você tem que dizer brincando com antes dele dizer Vila Sésamo! Olha só! Eu vou te mostrar, certo? Brincando com! Brincando com! Brincando com! Brincando com! Ah! Viu, viu? Muito bem! Agora é a sua vez! Ei, Beto! Beto, você já percebeu que a sua cabeça é assim longa e oval e a minha é curta e redonda? Já percebeu isso, Beto? Uhum! Hein? Hein? Beto, Beto, Beto! Você já reparou que as listras da sua blusa ficam em pé e as minhas... Bem, como... Como pode ver, são deitadas pra lá e pra cá assim! Já percebeu isso, Beto? Já! Já! Claro, Enio! E sabe o que mais, Beto? Você tem um belo tom de amarelo... É... Corrisa, Enio! Dourado! Eu sou dourado! Ah, sim! Você é dourado! E eu sou assim, meio... Alaranjado! Sabia? Então, na verdade, Beto, temos aparências muito diferentes! Não é mesmo, Beto? Uhum! É isso mesmo, Enio! Mas quer saber, Beto? Quer saber de uma coisa? Quer saber de uma coisa? Ok, Enio! Mesmo que a gente não seja igual... Acho que você e eu formamos um... Par perfeito! É! Um... Par perfeito! É! Vamos lá, pessoal! Vamos brincar de par perfeito! Vamos começar! Bem, o que você precisa fazer é achar uma meia que seja igualzinha a esta que está aqui, no varal. É assim que se brinca de par perfeito! Pronto? Hum... Estamos procurando uma meia amarela! Você está vendo uma meia amarela que faça par? Hum... Talvez! Ei! Isto é amarelo! Mas não é uma meia! É uma banana! Ahahaha! Hum... Parece que esta é a meia amarela que forma par! E é! Formamos um par perfeito! Ahahaha! Que venha a próxima! Branca de bolinha rosa! Vamos ver se achamos o par! De olho nas bolinhas! De olho nas bolinhas! Hahaha! Não! Não, não! Não é esta! Listras e bolinhas não combinam! Esta é rosa, mas estamos procurando bolinhas cor de rosa! Muito bem! Outro par perfeito! Hum... Losangos! A minha favorita! Onde será que a outra está? Hum... Aqui não está! Hum... Nem aqui! É esta! Veja como são iguais! É um par perfeito! Ótima brincadeira! E agora, o desfile de pares perfeitos! Ah, eu adoro meias! Hoje, Sofia Sabida e a Aventura da Caixa Vazia! Ah, não! Isto não é uma aventura! Não! Não! Eu só vou jogar fora esta caixa de passas quando encontrar uma lata de lixo! Não quero fazer sujeira! Ah, ah! Ela vai jogar fora a caixa de passas vazia para não fazer sujeira! Mas que aventura! Oh, licença! Não quero uma aventura agora! Só vou jogar isto fora! Então, por favor, vá embora! Obrigada! Lá, lá, li, lá, li, lá... 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 Lá, li, lá, li, lá, li, lá... Ah, olhem! Enfim! Uma lata de lixo! Hum... Ela vê uma lata de lixo! Mas o que acontecerá quando ela for jogar a caixa fora? Ah! Nada! Eu espero! Ah! Não! Não! Não, 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 por favor, por favor, espreme, espreme Ah, eu não quero uma aventura agora Volte aqui, lata de lixo, volte! Volte aqui! Volte pra mim, volte pra mim, não, meu Deus, espreme! Volte aqui! Mas que aventura Sofia Sabida está vivendo? Será que a lata de lixo conseguirá fugir? Será que Sofia Sabida jogará seu lixo fora ou fará sujeira? Eu nunca faço sujeira! Volte! Pare, pare, por favor! Olhe só isso! A lata de lixo não tem para onde fugir! Parece que... talvez... Sofia Sabida jogou o lixo fora! Ela conseguiu! Não percam, caçadores de emoções, as próximas aventuras de Sofia Sabida! É sim, eu consegui! Quando você for jogar seu lixo fora, tenho certeza que não será nada emocionante! Volte aqui, lata de lixo, volte pra mim! Vamos brincar rapidinho de Enio mandou? Enio mandou o olhar para lá! Enio mandou o olhar para lá! Enio mandou... Olhar pra frente e assistir isto! Eu sei colocar meus grampos e nada, nada me falta! Ponho minhas bonecas na prateleira mais alta! Eu bebo uma caixa de suco em 30 segundos, não mais! Podemos fazer qualquer coisa pois nós somos demais! São menina, menina, menina! Menina, menina, menina sim são! Muitos trabalhos são ovelha, não estamos de brincadeira! Eu não tenho medo de aranha, nem de lagarto ou de gongolho! Eu posso fazer um vulcão, um castelo ou um bom! Posso correr bem rápido, um menino ultrapassar! Posso ficar bem quieta ou também posso gritar! É! Menina, 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 menina! Menina, menina, menina sim são! Muitos trabalhos são ovelha, não estamos de brincadeira! Feito uma galinha cacarejar, numa cama elástica saldar! Feito um robo andar, o bem elegante desfilar! Pode ser bem cheirosa ou rolar na terra é normal! Ou usar meus sapatos de festa jogando futebol! Eu sou menina, menina, menina! Menina, menina, menina sim são! Muitos babados são ovelha, não estamos de brincadeira! Mas tentamos falar, não estamos de brincadeira! Mas tentamos falar, não estamos de brincadeira! Nós tentamos falar, não estamos de brincadeira! Vai! Se eu digo rápido, você diz... Lento. Sua vez. Se eu digo pesado, você diz... Minha vez, minha vez. Se eu digo dia, você diz... Certo! Oi, Beto. Você quer brincar de macaco de imitação? Macaco de imitação? O que é isso? Macaco de imitação? O que é isso? Ah, não. É aquela brincadeira em que você imita tudo o que eu falo e faço? Ah, não. É aquela brincadeira em que você imita tudo o que eu falo e faço? É essa brincadeira. Enio, eu não gosto dessa brincadeira. É essa brincadeira. Enio, eu não gosto dessa brincadeira. É tão frustrante. É tão frustrante. Enio, como você se sentiria se eu imitasse você? Ei, é uma grande ideia, Beto. Você me imita. Está bem, eu invito você. Beto, vamos lá. Certo, certo? Vamos lá, Beto. Vamos lá. Vamos lá, Beto. Vamos lá. Puxa, Beto, eu pensei que fosse me imitar. Enio, eu não posso imitar tudo isto. Por que não, Beto? É muito difícil, olha só, vou mostrar. Me imite. Está bem. Espera, espera aí. Você quer que eu imite você? É, me imite. Legal. Você, você me imitou. Você, você me imitou. Ah, de novo não. Ah, de novo não. Pode parar de me imitar agora. Pode parar de me imitar agora. Tenho. Tenho. Ah, estou tão frustrado. Ah, estou tão frustrado. Alô, pessoal! Saudações, amiguinhos que mexem e remexem. Sou eu, o Groover, com uma canção que vocês já devem conhecer. Ela se chama Brilha, Brilha, Estrelinha. Mas não vamos cantar Brilha, Brilha, Estrelinha do jeito tradicional. Não, não, senhor. Juntinhos vamos cantar Brilha, 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 Estrelinha do jeito. Sussurrando Brilha, 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 Estrelinha, eu queria ser você. Ah, foi tão tranquilo e suave. Eu fico até imaginando as estrelinhas brilhando lá no céu. Agora vamos cantar a mesma canção de um modo diferente. Vamos cantar Brilha, Brilha, Bem Alto, para que até as estrelas mais distantes, mais distantes possam nos ouvir. Alto é o contrário de baixo. Baixo. Alto! Está todo mundo pronto? Hã? Brilha, Brilha, Estrelinha, eu queria ser você. Mais alto! Lá no alto, senti-la ser você. Mais alto! Uma estrela, eu quero ser... Batendo o pé! Brilha, Brilha, Estrelinha, eu queria ser você. Ah, foi muito, muito alto e legal, não foi? Eu fico até imaginando as estrelas gigantes no céu infinito. Não só brilhando, mas ofuscando também. Ah, é Gruva! Gruva! Cadê você, Gruva? Gruva! Fala, Enio, meu camarada! Oi! Oi, Gruva! Oi, Enio! Você acha que dá tempo da gente brincar mais uma vez de Enio mandou? Claro, eu acho o máximo! Tem certeza? Tá bom! Ô, Beto, sobre essa bíblia! Vem, pessoal! Oi, Beto! Vem! Porque é mais legal do que falar baixo! Enio mandou dizer tchau, berrando! Tchau! Seguinte, agora a Enio mandou dizer tchau bem, bem baixinho! Tá legal? Tchau, tchau! Tchauzinho! Viu, pessoal? Gritando é mais legal! Ah, tchauzinho! Tchauzinho! Bel, 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 veja, eu ganhei um livro tão legal! Puxa! Eu quero ver, Gabado, você me mostra! Claro que mostra! Então vamos, Bel, vamos! Vamos, vamos! Eu leio pra você! Oba! Tchau! Tchau, tchau! Eu disse tchau! Tchau!